O que é isso? Oi? Oeste FM... Começa agora. Jornal da ONU... Nas notícias de back and power, na região do Brasil e no mundo. Jornal da ONU... Informação... Emprestação de serviço... Boa... Jornal da ONU... Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos Oito horas e trinta minutos, hoje é terça-feira, onze de fevereiro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Dicarola, ouvintes, estamos no ar. E você pode acompanhar o Jornal da Onda a partir de agora também imagem pelo Facebook, barra Onda Oeste FM Oficial. Também o nosso aplicativo em nosso canal no YouTube, no site do SFM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E vamos agora aos destaques desta edição de terça-feira. Deputado Federal Emidinho Madeira e senador Rodrigo Pacheco vão questionar. No operador nacional do sistema, o baixo nível do Lago de Furnas. Chuva provoca acidentes em sequência e deixa feridos na MG zero cinquenta entre Itaú de Minas e Passos. Emominas convoca doadores de sangue O negativo e positivo. Justiça determina a tornozeleira para quem atrasar a pensão. Em Belo Horizonte, projeto prevê a retirada de asfalto e também no lugar colocar o paralepípedos para diminuir risco de enchentes. Polícia Militar de Piuí encerra recebimento de doações de alimentos para vítimas das chuvas. Senador Álvaro Dias pede redução do número de deputados e senadores. Bolsonaro versus governadores. Senado vai mediar discussão sobre ICMS. Sarampo, três milhões de crianças e jovens precisam receber vacina. Você confere agora, no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicred, gente que confere a cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda, no Jornal da Onda. Notícias regionais. Agora são oito horas e trinta e três minutos. Um bom dia pra você, boa terça-feira. Começando o Jornal da Onda. Vamos falar sobre a região, especificamente sobre o Lago de Furnas. Mesmo com grande volume de chuva neste período do ano, o Lago de Furnas se encontra com cerca de oito metros abaixo do que deveria estar. O que prejudica as diversas atividades comerciais que dependem do local e tem riscos de não suportar a época de seca que se estabelece no segundo semestre. O senador Rodrigo Pacheco esteve na região na última sexta-feira, sete de fevereiro. Ao Jornal da Onda, o senador disse que apresentará um requerimento pedindo ao operador nacional do sistema, ONS, que controla o lago, explicações sobre o baixo nível da água da represa de Furnas. É preciso ter compreensão e a certeza do que está acontecendo com o nível da água do Lago de Furnas. Qual o motivo de ter tanta chuva em Minas Gerais a ponto de gerar tanta desgraça em uma série de municípios mineiros a ponto do governo federal ter que fazer uma medida provisória para dar dinheiro em razão das consequências das chuvas e da água e o Lago de Furnas está com esse nível que está hoje. Então não há explicação para isso, ou pelo menos não há uma explicação convincente em relação a isso. Eu farei um requerimento do Senado para uma audiência pública de esclarecimento, convocando a ANEL, a Operador Nacional do Sistema, a ANA, Furnas Centrais Elétricas, para nós entendermos o motivo disso. Se for motivo de falta de chuva, nós vamos compreender. Agora, se for simplesmente a ganância de gerar energia elétrica, considerando que o Lago de Furnas tem outros propósitos para além da produção energética, ou se for em razão da vazão para abastecer hidrovia no estado de São Paulo, nós vamos precisar tomar providências mais enérgicas em relação a isso. Para o secretário executivo da Lago, Associação dos Municípios do Lago de Furnas, Fausto Costa, a situação do Lago é preocupante. O Lago está muito baixo. O nível hoje está com setecentos e cinquenta e quatro metros acima do nível do mar. Isso representa mais de catorze metros abaixo do nível máximo. Então, isso prejudica muito o turismo, a piscicultura e todo o segmento de esporte náutico e agricultura, ressaltou o secretário da Lago. O deputado federal Emidinho Madeira também tem a situação do Lago de Furnas. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Emidinho Madeira diz que vai pedir uma audiência pública em São José da Barra para discutir a situação do Lago de Furnas. A operadora que foi criada no governo Fernando Henrique em 98 para controlar o sistema, será que eles têm noção que tem quinhentos mil hectares de terra da nossa região que ficou debaixo das águas de Furnas e que hoje podia estar produzindo feijão, soja, milho? E quantas produções? Quantos serviços estavam sendo gerados? Quanto dinheiro estava entrando na nossa economia? Então, Furnas veio, usa da nossa água, que é um patrimônio nosso e nós cobra, cobra, cobra aí do doutor Barata, que é o operador do sistema nacional e ele fala pra gente que vai pra sessenta por cento, que vai operar com sessenta e cinco por cento e tá operando com menos de vinte por cento. O tanto que tá chovendo na nossa região e o nível da água abaixando. E segundo o senador Rodrigo Pacheco me falou semana passada, parece que é uma questão no estado de São Paulo e que tá levando a nossa água pra socorrer porque o governador do estado de São Paulo, o Dora, precisa de fazer uma obra lá e não faz. Quando a água vai embora, atrapalha o nosso turismo, até pra vir passar o carnaval na nossa região, quantos turistas que não vai vir porque não tem água? Atrapalha o produtor rural, o pescador, atrapalha todo o desenvolvimento da nossa região. Vamos agarrar junto. E já tô entrando com um pedido na comissão geral de uma audiência pública em Brasília e uma audiência pública aqui em São José da Barra, na Câmara de Vereador, em breve agora e vamos chamar todas as autoridades, vamos agarrar com os deputados estaduais da nossa região, deputado federal, os três senadores de Minas Gerais, o governador de Minas Gerais e se for preciso, vamos até o presidente da república. Oito horas e trinta e sete minutos. E a chuva provocou, pode ter sido a causa de acidentes em sequência, que deixou feridos na MG zero cinquenta, entre Itaú de Minas e Passos. Lauro Salascio. A chuva pode ter sido a causa de dois acidentes, que deixaram cinco pessoas feridas na tarde dessa segunda-feira dez, na MG zero cinquenta, entre Itaú de Minas e Passos. Segundo o corpo de bombeiros, por volta das três e meia da tarde, um caminhão que seguia sentido Itaú de Minas, Passos, derrapou na pista e bateu em um barranco. A carroceria tombou e acabou atingindo um motoqueiro que vinha atrás. Conforme os bombeiros, o piloto da moto sofreu apenas ferimentos leves. Pouco tempo depois, um outro caminhão bateu em um carro, no mesmo sentido da rodovia. Com o impacto, uma pessoa sofreu ferimentos moderados e outras três pessoas, todas da mesma família, ficaram levemente feridas. Todos foram encaminhados para Santa Casa. Segundo o hospital, todas as vítimas estão estáveis e não correm risco de morte. Eu sou a Laura Stalassio para o Jornal da Onda. Oito horas e trinta e oito minutos. A Fundação Emominas faz uma chamada para o comparecimento de doadores voluntários de sangue, fidelizados ou não, em todas as regiões do estado de Minas Gerais. Foi registrada uma queda nos estoques do grupo sanguíneo O, negativo e positivo. É necessário que a situação seja normalizada para que a Emominas possa manter o número estratégico de bolsas de sangue em Minas Gerais e, assim, atender a demanda de pacientes. Aqui na região, a doação de sangue pode ser feita no Emonúcleo de Passos, que fica na rua Doutor José Lemos de Barros, trezentos e treze, no bairro Muarama. Informações pelo telefone trinta e cinco, trinta e dois onze, quarenta e oito zero zero. Trinta e cinco, trinta e dois onze, quarenta e oito zero zero. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas e trinta e nove minutos. Decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determina prisão domiciliar por atraso de pagamento da pensão alimentícia. Essa medida é possibilitada pelo uso da tornozeleira eletrônica. Confira a reportagem da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nosso assunto agora é a prisão domiciliar de pais em débito com pagamento de pensão alimentícia. Eles passam a ser monitorados por tornozeleira eletrônica. Uma medida que representa também uma economia para os cofres do Estado. Veja na reportagem. As decisões se basearam na previsão do novo Código de Processo Civil de adotar medidas diversas capazes de forçar o cumprimento da ordem judicial. No caso, o pagamento da pensão. O primeiro caso, a situação era de um senhor com noventa e dois anos, já com alguns problemas de saúde, e que já devia há bastante tempo a pensão alimentar à sua esposa. E eu entendi que não seria prudente até, ou seria até desumano, determinar a prisão dele. A outra situação, que me veio semana passada, se pedia, os filhos pediam a prisão do pai, mas eu identifiquei que o pai tem um emprego. Portanto, entendi que seria um contrassenso prendê-lo. A consequência seria ele perder o emprego e não ter condições de cumprir esse débito que ele tem com os filhos. Atualmente, são aproximadamente 1.800 pessoas monitoradas, mas é a primeira vez que se aplica a pena de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica a pessoas devendo mais de três meses de pensão. A instalação e o rastreamento são feitos pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, a UGME. Ela recebe a decisão judicial determinando a monitoração eletrônica do indivíduo e, em seguida, a gente recebe esse indivíduo para iniciar essa monitoração. Então, a princípio, a gente instala a tornozeleira eletrônica, fixa ela no tornozele da pessoa a ser monitorada e coloca no sistema de monitoração todas as condições que o juiz determinou na decisão. No caso do idoso, foi determinado não se afastar mais de 300 metros de casa, saídas para padaria ou farmácia só no comércio mais próximo da residência. O outro sentenciado também não pode se distanciar de casa por mais de 300 metros, exceto para trabalhar. Todo o trajeto dos monitorados é rastreado via GPS, como um sinal de celular. Eles precisam carregar diariamente a bateria do equipamento. Se descumprirem as determinações, serão considerados em violação. O sistema nos alerta que tem uma pessoa em violação. A partir desse momento, o agente penitenciário inicia a tratativa mandando uma notificação para a tornozeleira. Ou seja, ela em violação, ela passa a vibrar, emitir um sinal sonoro e luminoso característico de violação. O aviso de violação surge em vermelho na tela dos agentes. Ao receber o alerta, o sentenciado precisa fazer contato rapidamente com a central e informar o que está acontecendo. Se ela não fizer em 20 minutos, aí a própria central de tratativa faz o contato com o monitorado para tentar esclarecer o que pode estar acontecendo ali que está gerando a violação. A partir daí, se for esclarecido, a violação é desconsiderada. Se não for, ele tem a oportunidade de ser convocado para vir na unidade e tentar justificar. Atualmente, Minas Gerais tem 390 pessoas presas por não pagar a pensão alimentícia. Por enquanto, são apenas dois indivíduos usando a tornozeleira. Mas esse número pode vir a aumentar. O serviço de monitoramento eletrônico também contempla os municípios de Juiz de Fora, Uberlândia, Alfenas, Itajubá, Montes Claros e Governador Valadares. E pode ser que outros juízes adotem o mesmo entendimento em casos desse tipo. De acordo com o desembargador, adotar as tornozeleiras é sinônimo de economia. Uma tornozeleira eletrônica custa ao Estado de Minas Gerais R$ 165,00 por mês. Enquanto que o detento custa R$ 2.700,00 por mês. Então, veja só por esse ângulo o quanto é vantajoso para a sociedade não ter essa despesa mensal com... Participe do jornalismo da Odoeste FM Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo Pelo WhatsApp Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três Oito horas e quarenta e quatro minutos Em Belo Horizonte, um projeto quer tirar o asfalto e colocar o paralelepípedo que é o bloquete, né? Para diminuir risco de enchentes A reportagem de João Felipe Loli Começa a tramitar na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte projeto que quer retirar pavimento asfáltico e retornar com o calçamento em paralelepípedo também chamado de bloquete em vias secundárias de diversas regiões em Belo Horizonte O texto usa como argumento o fato de que bloquetes e paralelepípedos permitem maior penetração da água da chuva no solo o que diminuiria o risco de enchentes e alagamentos O texto acaba de ser protocolado na Câmara e é de autoria do vereador Gilson Reis do PCdoB Repórter João Felipe Loli Oito horas e quarenta e cinco minutos A segunda semana de fevereiro será com fortes chuvas no centro-oeste de Minas Segundo o climatologista Rui Bram dos Reis esta condição está associada a chegada de uma nova frente fria ao estado A previsão é de temporais a partir da tarde e em toda a região mas as chuvas deverão ser mais intensas a partir desta terça-feira hoje, onze de fevereiro disse o climatologista Nesta semana a temperatura varia entre dezessete e vinte e seis graus A umidade relativa do ar fica em torno dos oitenta e cinco por cento pela manhã e reduz gradativamente a tarde chegando aos quarenta e cinco por cento Na quinta-feira treze a previsão do clima-tempo é de precipitação de até oitenta milímetros de chuva O volume de chuva é considerado intenso e a população deve ficar atenta aos riscos à saúde e segurança Vamos saber agora como fica a previsão do tempo em Piuí e região para esta terça-feira, onze de fevereiro Previsão do tempo Para esta terça-feira, onze de fevereiro a previsão para Piuí e região é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora probabilidade de vinte e cinco milímetros a temperatura varia entre dezoito e vinte e cinco graus a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e oito a noventa e cinco por cento As informações são do site Climatempo Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicred, gente que coopera cresce Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida Abra sua conta no Sicred Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola Agora de novo endereço Rua Doutor João Alberto número quinhentos e trinta e três Bairro da Valdez Em Piuí Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois Conte com a AP Jornal da Onda Oito horas e quarenta e oito minutos No Jornal da Onda As notícias de Piuí A Polícia Militar de Piuí informou ontem que o recebimento de doações para as vítimas das chuvas no estado de Minas Gerais foi encerrado O Tenente Abrantes falou ao Jornal da Onda Eu queria de antemão agradecer a todas as doações que nós recebemos que a Polícia Militar recebeu em prol das vítimas dos alagamentos principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte e avisar a todos que a campanha está encerrada nós não estamos recebendo mais qualquer tipo de doação as que a gente recebeu nós vamos levar para o décimo segundo batalhão em passos e de lá o batalhão encaminhará para Belo Horizonte Então muito obrigado a todos que contribuíram mais uma vez a sociedade piuiense contribui muito com a com doações para com essa finalidade No Jornal da Onda Notícias Nacionais Oito horas e quarenta e nove minutos o senador Álvaro Dias ele pediu a redução do número de deputados e senadores em discurso na tribuna do Senado nessa segunda-feira confira a reportagem de Rodolfo de Castro O senador Álvaro Dias do Podemos do Paraná defendeu nesta segunda-feira a redução do número de deputados e senadores e lembrou que isso aconteceu recentemente na Itália sendo uma medida estudada em outros países o que reforçaria a sua tese Ele acrescentou também que é favorável a diminuição do número de partidos políticos representados no Congresso abre aspas não queremos a extinção dos partidos mas queremos normatização para que sejam representados ou tenham representação do parlamento os partidos que obtiverem um percentual de votos exigidos pela legislação compatível com as aspirações da sociedade fecha aspas Para o senador paranaense a economia seria brutal por não ser apenas a eliminação de mandatos mas a eliminação de gabinetes de recursos ligados a água luz, papel, telefone, carros auxílio moradia verba indenizatória e tratamento de saúde Álvaro Dias lembrou que o Congresso foi obrigado a aprovar uma dura reforma da Previdência porque houve a falência do sistema e que essa reforma impôs sacrifícios ao povo pois os trabalhadores terão que trabalhar mais e por mais tempo e se aposentar mais tarde e receber uma aposentadoria inferior ele defendeu que os parlamentares também deem a sua contribuição Rodolfo de Castro para o Jornal da Onda oito horas cinquenta e um minutos sarampo três milhões de crianças e jovens precisam receber a vacina a reportagem de Diego Brião mais de três milhões de crianças e jovens de cinco a dezenove anos de idade precisam receber a vacina contra o sarampo no Brasil na segunda-feira em Brasília o Ministério da Saúde lançou a nova campanha nacional de vacinação o período para que estes grupos prioritários sejam vacinados se estende até treze de março o dia D de mobilização ocorrerá no próximo sábado dia quinze o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta destaca a importância que possui esta imunização especialmente por conta do novo coronavírus então é preciso redobrar a atenção e a co-circulação de vírus nesse momento onde a gente pode ter a entrada de um vírus novo no caso coronavírus a gente sabe que esse vírus ele pega normalmente pessoas que está com imunidade baixa e a vacina aumenta a imunidade provoca o sistema imunológico e é um ganho extra a gente saber que a pessoa foi vacinada contra o sarampo o que você já elimina no período inicial aquele quadro clínico que pode eventualmente misturar confundir com uma virose no ano passado cerca de quinhentos municípios brasileiros registraram casos confirmados de sarampo foram aproximadamente dezoito mil houve também quinze mortes por sarampo quatorze ocorreram em São Paulo e uma em Pernambuco atualmente nove estados mantém transmissão ativa deste vírus neste ano cinco estados já confirmaram casos são eles São Paulo com setenta e sete registros Rio de Janeiro com setenta e três Paraná com vinte e sete Santa Catarina com vinte e dois e Pernambuco com três a agência Rádio Web com informações de Brasília Diego Brião oito horas cinquenta e três minutos Bolsonaro versus governadores Senado vai mediar discussão sobre o ICMS né? A proposta de redução do imposto para diminuir o valor do combustível a reportagem é de Yuri Hudson o embate entre o presidente da república e governadores para saber de quem é a culpa pelo alto valor dos combustíveis tem repercutido no mundo político o Senado Federal é a casa que representa os estados e tem inclusive a prerrogativa de determinar valores do ICMS ou até reduzi-los por decreto legislativo sem a votação da Câmara ou anuência dos governos estaduais em casos extremos apesar disso a sinalização dos senadores é em busca de pacificação entre governo federal e governos estaduais os parlamentares de diversos partidos criticam a posição de Jair Bolsonaro de desafiar governadores a reduzirem o ICMS dos combustíveis o MDBista Eduardo Braga defendeu que é preciso que o Senado medie as discussões com o presidente em busca de uma cobrança justa para o consumidor e que não tire receitas dos estados já que neste caso o cidadão volta a ser penalizado você imagina o que é zerar um quarto da receita tributária de um estado significa com certeza atrasar salários não ter recursos para financiar a justiça não ter recursos para financiar o funcionamento do estado o senador Otelencar do PSD vai além e diz que os estados não tem condições de abrir mão do ICMS ele argumenta que é possível mudar a cobrança da bomba para a refinaria mas que os governadores não podem ser achacados pelo presidente além disso Otto reforça que os impostos federais nos combustíveis são maiores e três PIS, COFINS e CID basta que ele diminua as contribuições que as contribuições somadas dão o dobro do que se cobra no ICMS que faça o governo federal que arrecada uma parte do bolo dos impostos das contribuições no Brasil segundo a Receita Federal a União arrecadou mais de vinte e sete bilhões de reais no ano passado com impostos sobre os combustíveis no caso dos estados o ICMS representa vinte por cento da receita agência rádio web de Brasília Yuri Hudson oito horas e cinquenta e cinco minutos aquele abraço e um bom dia para Neuci o Balu bom dia bom dia Neguita do Tchora Ujo Lucélio Silveiro bom dia, um abraço Gláucia Maria, bom dia a toda a equipe Deus abençoe aqui na Fazenda Magrinha a Sueli Liriva está dizendo Edgar Rodrigues tenho casa perto da represa de Furnas a água continua muito baixa mesmo com tanta chuva um absurdo estou com dificuldade em alugar por causa disso está aí o protesto aí da Sueli em relação ao baixo nível do Lago de Furnas Paulo César Faria Silva bom dia Rosângela Machado bom dia Edir Borracheiro bom dia Edson Almeida Almeida bom dia sou do Vale do Aço está aí na região do Vale do Aço em Minas Gerais ouvindo o Jornal da Onda um abraço para você tudo de bom Alessandro Coutinho nosso bom dia aquele abraço Leonilda Costa bom dia para todos vocês para você também Leonilda Rosa dos Reis nosso bom dia a Rosélia Gonçalves está dizendo aqui esse fórum de Piuí está uma vergonha estou com um caso de pensão alimentícia aí há quatro anos e até hoje não resolveram nada meu filho estuda e precisa do dinheiro e até hoje ninguém resolveu nada está aí comentando né em referência também a matéria que nós fizemos sobre a prisão da pessoa pelo não pagamento de pensão alimentícia ok? um bom dia para todos então ouvindo o Jornal da Onda pela frequência cem vírgula três no seu carro na sua casa no seu trabalho muito obrigado pela sua valiosa audiência bom dia Jonathan bom dia Edgar bom dia a todos voltamos amanhã nosso desejo como sempre é que Deus continue nos abençoando nos protegendo uma excelente abençoada terça-feira para todos nós a gente se fala amanhã quarta-feira às oito e meia da manhã bom dia você ouviu você ouviu Jornal da Onda informação informação e prestação de serviço Jornal da Onda pois é